Primeiro eu quero agradecer a todos vocês pela atenção, pelo companheirinho. E eu quero dizer que eu estou muito grato a Deus, é grato tudo na vida. E eu só quero dar agora pra frente a que a gente fica no distúrbio, que se forme. E quero agradecer novamente vocês pela visita. É aqui, o ambiente é nosso, é muito bonito. A gente está com 15 anos trabalhando em cima desse negócio, a mãe dela falando, a avó dela falando, queria ver ela com 15 anos e chegou a hora. Chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora da senhora ver sua filha aí com 15 anos e agora pede mais 15, pra nós 30, tá? Eu quero agradecer, gente, a todos vocês que estão aqui. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E que essas festas continuem, que eu tenho um bocado de neto, neta, aí essas festas vão continuar. Até o dia que a gente estiver vivo, tá? Amém. Então, eu só tenho mesmo a agradecer a vocês. Não tenho mais palavras pra falar, tá? Boa tarde, eu também quero agradecer a brasileira que se dispôs a vir aqui, né? Para juntos comemorarmos essa data tão importante e tão sonhada pela Paloma, por mim, né? E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Obrigado, viu? Sintam bem, se divertam também. E vai desculpando aí qualquer coisa, né? E deixei a desejar. Obrigada, gente. Obrigada, gente.